Adoro a Simone, que com toda a sua experiência, toda a maturidade, trouxe isso e deu de cortesia pra Antônia Thompson, mas claro que nada seria assim sem o talento da atleta da nova geração. Olha como tá jogando. Meu Deus. Nossa. Que ponto sensacional. Sobrou pra Antônia Thompson, vem de smash. Agora chegou de backhand e puxou na curta. Que isso, Antônia Thompson! Falando dela, olha aí. Antônia Thompson. Jogou demais, demais, demais. Mudou direção de bola, chamou na curta. Que que é isso? Mas olha essa curta que veio depois da Sofia também, hein? Que qualidade. E ela tentou a mesma coisa na segunda vez, mas tinha que ter parado no auge, né? Muito risco, né? Uma já tava bom. Que pontaço. E dá moral um ponto desse, hein? Ah, dá. Bate na fita. Quinto elemento. Empurra no meio. Trouxe pra curta. Marquezine. Marquezine lobby aí na paralela. Gancho aqui na cruzada. Belo rali entre as atletas. Marquezine vem de smash. Trouxe agora pra cima da Joana. Marquezine novamente. Lobby. Olha aqui, Marquezine jogando praticamente sozinho esse ponto. Agora entrou no ponto a Marcela. E é ponto vencedor de Marcela Vita. Mas todos os méritos também para a vitória. Marquezine que bateu várias bolas com muita confiança. Olha esse lobby. Tava difícil. Que é isso? Que qualidade na quadra central. Bonito, hein? Que ponto. Que rali. Lindo, 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 lindo. Marcela quando entrou no ponto. Falou, deixa eu acabar com isso aqui. E que momento agora para a vitória e para a Marcela. Momento do jogo a favor delas. Marcela. E é 40-15. 3-4. O curto lobby da Marquezine. Defesa novamente. Defesa, defesa vencedora. Verônica Vizzeri. Que é isso? Nossa, olha. Que defesa vencedora da Vizzeri. Quantos melhores momentos dá para fazer essa partida, hein? Ah, dá para fazer uns bons minutos, hein? Uns 15. Uns 15 melhores momentos. Conversa. Vamos lá. 30-40. 30-40. 3-2. Que pancara defesa da Gaspari. Nini Valentini. Se mate. Gaspari. Nini. Nobre. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O bola não cai. Ponto incrível na quadra central. Tem highlight. Alô, senhoras e senhores. Ponto incrível e impressionante na quadra central. É o melhor. O fino do beat tênis. Aqui em Balneário Camboriú. BT 435 mil dólares. E é 40 iguais. E é fogo no parquinho. 40 iguais. Fogo no parquinho. Ponto decisivo do game. De arrepiar esse ponto, hein? E não foi frio, Douglas. Agora estamos na cabine. Está quentinho. Agora está quentinho. Tem tudo aí. Ai, ai. Que ponto gigante. Será que acaba? Ou vamos para o tie break do primeiro set? Levantou no meio. Lobby. Colocou essa bola lá nas alturas. Vem, desmeche a Nini. Que bola fez a Nini. Foi no limite, Gaspari. Olha a qualidade da curta. Que 40 iguais. Sobrou. Meu Deus. Gaspari. Nini e Valentini. Ponto incrível aqui na quadra central. Vamos ver quem leva. Quem leva a defesa da Liana. A bola voltou. Meu Deus do céu. Vai à loucura. Vai à loucura. Total, nesse momento, as atletas. O melhor do beat tênis. Que defesa fez a número um do mundo. E temos, nesse momento, a igualdade do placar em 6x6. E vamos para o tie break do primeiro set. Semifinal da categoria feminina profissional. BT 400 ITF. 35 mil dólares. Olha, Nobile. De olho no telão. Para ver que ponto foi esse. Ela acreditou que aquele smash ia acabar o set. A Gaspari travou a defesa. E comemora muito com a Nini. Porque jogaram demais. Nossa, as quatro jogaram muito bem. Nicole se destacou também. Mas, no final, deu para as italianas. Gaspari e Valentini igualaram o placar e vão levar esse jogo para o tie break do primeiro set. Douglas Colani. Estou arrepiada aqui. Que ponto. Aliás, quantos ralis já tivemos até agora. E tudo no 40 iguais, viu? Elas guardaram o melhor para o final do game. Daino no serviço. Salvou a Rafa Miller. Marquezine. Rafa Miller bate na fita. Marquezine lobe na Daino. 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 Ela é monstra nesse momento. Que bola espetacular. Mas todos os méritos vão parar. Defesa de Rafa Miller. Olha que ponto foi esse. De arrepiar, hein? Defesa em leque no chão. Defesa de bola na fita. E aí soltou um crama. Anota esse ponto. Anota esse ponto. Meu Deus do céu. Encostou a raquete no chão. E a bola bateu e voltou. Nossa senhora. Nossa senhora mesmo. Daino fica na rede. Pressão. Pressão. Pressão total. Sacou na um. Marcela. Lobby para cima da Daino. Daino chamou para a curta. Marquezine levantou. Defesa da Marquezine. A torcida já fica maluca aqui na quadra central. O pessoal já se levanta. Defesa da Marquezine novamente. Rafa Miller. Marcela Vita. Lobby. Rafa Miller. Marcela defende novamente. Boa bola. Boa bola. Boa bola de Rafaela Miller. Que torcida aplaude. Que que é isso? Que ponto foi esse? Que que é isso? A nota que vai para os melhores momentos. Marquezine. Nossa senhora. Marquezine também está se defendendo, hein? Ela pegou uma pancada da Daino ali. Caindo no chão. Olha esse lobby da Rafa Miller Nossa É muita precisão É muita precisão Dupla capa e Ramos Que a partir daí fizeram 5-2 E mantiveram o saque até fechar O primeiro set E na quadra número 1 Spoto e Gianotti Venceram o primeiro set Por 6-4 Que ponto Nossa senhora Antomi Ramos A galera vai ao delírio Aqui na quadra central Olha Olha o Ramos cara O que ele fez Isso é jogada de El Bruxo Antomi Ramos fazendo feitiçaria Na quadra central Olha ele bateu a bola de joelho Que isso Muito, muito, muito bem Voltamos que voltamos E Nicola Gianotti sacando em 4-5 Nesse primeiro set Dessa grande final Bloqueio de Antomi Ramos Meu Deus Bloqueio Bloqueio O Bruxo está impossível Nesse momento Fazendo bruxaria Fazendo feitiçaria Impressionante Tem que rodar Todos os lugares De beat tênis Esse ponto Evandro Ah, isso aí vai viralizar São que Antomi Antomi também foi pra cima dele Agora eu vi diferença Evandro Rufino Curta Curta do Ramos Levantou Capelete vem de smash Defesa do Gianotti Capelete se desequilibra Defesa do Capelete Defesa do Antomi Ramos Aí põe pra baixo o Nicola Aí Nicola Gianotti Põe pra baixo Mais um espetáculo Na quadra central Uma pintura O que fazem os 4 atletas Nesse momento Muito importante Pra Gianotti E Ramos E Espoto Esse ponto E agora Conseguem Um ponto No saque do Ramos E agora Tem que Continuar firme Se conseguirem agora Mais um ponto No saque do Espanhol Vem depois Pra sacar duas vezes Matiz 15 iguais Bela troca Bela troca Bela troca Bela troca Patti Dias É a torcida Tá ao delir A torcida Tá enlouquecida Na quadra central 30 15 Senhoras e senhores 30 15 Patti no serviço Lobby na cruzada Boletinari Belo esmeche Antomi vai lá em cima Diana Na curta Antomi Antomi novamente Antomi novamente Antomi novamente Antomi Ramos Realmente o Bruxo Fazendo Feitiçaria Na quadra central Evandro Rufino Essa bola volta E volta sim Que isso Anota esse ponto aí Que é os melhores momentos E o que jogou A Patti Dias E o Diego também Não Qualitar É qualitar em quadra Anota essa Rainança esterola Estou aqui Pondo o nosso Highlights E aí E aí E aí E aí Vamos lá.